Não faz não Não faz não Faz não Muita gente faz isso Você chupa, deixa o gato entrar e não deixa a garganta E vão ver sua voz Faz não Aí pode Boa coisa Vão viram dois perangas De um povo herói A voz não sai Não sai Chamou a conversão